E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, dessa vez vamos dar continuidade aqui com a história, capítulo 3 mano, os deuses do Olimpo, Atena e Ares começaram seu ataque, salve o exército de Uezugi da crise que está por vir, vambora! Vamos lá, Battle Objective, derrotar 300 inimigos usando Unit Magic, aquela magia especial, acho que é o Genkidama, não sei, ajudar Kenshin e Aya em 3 minutos, derrotar Toyotomi em 10 minutos, caramba, os oficiais de Toyotomi e The Ocean em 10 minutos, vambora galera! Porra daria mano, olha os deuses galera, o exército do Olimpo, então esse cara era Ares que deu poder para o filho do Salsal, Mitsunari e Ishida está com eles, Zawiyun, nossa só as estrelas galera, só personagem foda Simbora Especialzão Unit Magic, acho que é isso aqui né Espera, o Kratos está aqui galera? O nome do inimigo é Kratos! Aqui mano, tem um Kratos aqui galera! Simbora! Simbora! Vamos usar um pouco o Javalizão aqui! GG mano! Vamos usar a Genkidama aqui mano! Ah lá, Unit Magic é basicamente usar a Genkidama! Especialzão! Especialzão! E aí? E aí? E aí? E aí? Raios! E aí? E aí? E aí? tá aqui, galera. Lembrando, galera, era tudo um plano dos deuses pra enganar a gente, né? O... Oda Nobunaga tava meio que enganando a gente pra unir todo mundo. Vem que dama a zona de novo. Ó o carinha deitado ali. Cara, eu nunca me canso de usar esse ataque, mano. É o ataque mais legal do jogo. O que é isso? Morreu! Vamos ao porcão aqui, galera. Esse boneco parece um Mega Man, mano. Esse cara tá muito feio, mano. Eu tenho certeza que ele tem alguma skin de Mega Man nesse jogo. Ele deve ter alguma aparência de Mega Man, mano. E aí, vamos lá. Acho que foi a Quest Derrotou, aí foi Especialzão Nossa, que mapa grande, mano Eu gosto do tamanho dos mapas Olha o Pang D, mano O Pang D é porradeiro, galera É nosso estilo de boneco esse aí Espera que eu não se esqueça Eu posso pedir como você Eu gosto do meu lado Eu não sei se esqueça Quanto é eu não sei? Eu não sei se esqueça Eu não sei se esqueça O que é isso? Eu sou louco! As deusas, mano! Eu ainda estou criando o mundo como esse. O meu pai Zeus quer que isso. Não é suficiente. Ah, é muito forte. Não, não, galera O fucking Suzano O Suzano, cara Mano, esse episódio tá bom demais, galera Ah, eu tenho que matar sete inimigos Será que eu consigo no tempo? Acho que eu não consigo matar no tempo, não Os inimigos estão faltando Vamos descer aqui Se a gente se esforçar, a gente consegue Ou tá fechado? Já era, não dá mais, não Vou matar esse K.O.S. Porajin aqui Matamos Nossa senhora, começou a aparecer inimigo aqui O que é isso, mano? O que é isso? Ciclopes? Caramba, mano Ok Mágica efetiva contra eles Pelo que tá falando ali Ah, matamos um oficial Então os inimigos que a gente tem que matar Não são os inimigos que estavam pra trás São inimigos que a gente vai matar agora Vambora Vamos a magia neles Ah, tá perdendo vida pra magia, galera Nossa senhora Não, vou usar Genkidama aqui, mano Cacete, mano Morreu Caramba, cara Matamos o Ciclope Tá, a gente tem um minuto pra matar tipo sete inimigos Não vai dar, não Infelizmente não vai dar Define Auto Yotomi Army Eles tem que ter nome, ó É... Mitsunari Ishida Ninguém é a vida Nemchte Ordem É Não É Muito Ali Que Vai Tá Agora O 파 O As Prop 000 Eu Não Ben 20 segundos. Não vai dar tempo, não. Se eu tivesse ido mais rápido na missão, eu teria conseguido exterminar os caras. Não vai dar tempo, não. Só quatro. Olha o Toyotome aqui. Ah, infelizmente a gente fracassou, não deu. Pera, e os aliados lá em cima? Não descem por quê? Estão tretando com quem? Deve ser o Orochi, mano. O Orochi deve estar caindo na porrada com todo mundo lá em cima. Vamos ver. Eu fiquei curioso, mano. Cadê? Proteus. Ah, tem vários caras aqui. Vamos usar um especialzão. Vamos lá em cima dele. Vamos ter que derrotar dois caras aqui na frente Agora a gente... Cara, aquela surpresa ali foi maneira, mano Aqueles ciclopes ali Que isso, maluco? O cara me dando porrada Hum, vai tomar Tá diferente o Fukushima Ele tá com a roupa diferente Mas a arma de Brukutu é a mesma arma Vai acabar aqui a missão Pronto, Genkidama, acabou Continuem, andem A gente completou quase missões Só pra ter certeza Só faltou uma, mano De derrotar todo mundo Droga Bora Kanetsugu Aê, conseguimos, galera Conseguimos fugir dos caras Aê, acabou Avança, 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 avança Tiramos o ranking S Mesmo não tendo cumprido o último objetivo Pegamos um cavalo chamado Birch Nem sei o que fazer com esse cavalinho Vambora Vambora Bom, a próxima missão aqui Os novos sábios Uma força misteriosa foi encontrada lutando com o exército de Ares Salve essa força misteriosa Dos que estão atacando Ok Guan Yu O aleatório ali E um outro aleatório ali Vambora Pula, 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 pula Pula, 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 pula 4 oficiais em 8 minutos Vambora Ninguém melhor do que o fucking Guan Yu Pra fazer isso, galera Vambora Fucking deus da guerra chinês aqui Vambora Tomou, né? Nossa senhora Guan Yu é muito forte, cara É covardia até jogar de Guan Yu, galera Esse Julian Zou Yu Que é o que eu tô, eu acho Nossa, sempre esqueço o nome dos bonecos, mano Esse é o cara que meio que caminha no ar O especial dele tá parecido com o... O especial dele tá parecido com o... O especial dele tá parecido com o do Arzor Oroch Trace O especialzão O especialzão Pula, 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 pula Opos scored O que é isso? Parem de conversar, mano. Os bonecos não param de conversar, eu quero entrar na porrada. Ae, abriram os portões aqui. Eu não sei qual que é o caminho certo, acho que o caminho certo é pra baixo, né? Olha o velho aqui, Pang Tong, esse velho tá no 3 também. A gente salva ele de uma surra que ele tá tomando no lugar. Ae, 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 ae. Ae, 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 a A gente tá descendo a porrada em tanta gente que eu me esqueci que tem um Sanse no grupo aqui. Tome! É isso aí. O que é isso? Cara, o cara não morreu Morre, maluco Cara, a gente tem que matar todos os 24 oficiais, mano Será que a gente consegue? Especialzão pra farmar Nossa senhora Especialzão Matamos Kenkidama O Ayuu é muito foda, mano Eu cheguei a jogar um pouquinho com ele Nesse jogo aqui E coloquei bastante pontinho nele Ele ficou muito forte, cara Vamos cair na porrada aqui Nossa senhora, o que é isso? Tá caindo em mim Tem alguma coisa caindo em cima de uma pessoa Eita, que isso, cara Mano, o que é isso? Tá caindo um tiro aqui Tá caindo tipo bomba aqui, mano Eita, então Você tá caindo em mim Eita, o que é isso? É isso que tá caindo em mim Comprei, cara Como é isso? Comprei, tudo isso? O cara não morreu! Corre, maluco! Aê, morreu! Cara, tá ficando chato matar uns inimigos, galera. Tem os caras que se recusam a morrer, mano. Hadouken! Tava sentindo falta do Hadouken, galera. Putz, não matamos 24 inimigos, né? Não conseguimos matar os 24 inimigos da missão. Não conseguimos matar os 24 inimigos da missão. Especialzão! DENKIDAMA! Vai morrer todo mundo com a Genkidama. Se eu tivesse chegado um pouquinho antes... Vai tomar. Boa, Guan Yu. Olha o Kratos aqui, galera, de novo. Pra quem não sabe, galera, o Kratos é o deus do poder, né? Na mitologia grega. Democracia, tecnocracia, teocracia. Tudo que tem cracia é por causa do Kratos, que é o deus do poder. Genkidama? Quem é esse maluco aqui aleatório, que ficou aqui atrás? Ah, que ele era um clone da Nene. Pera, parece que tudo é um clone da Nene, porque ela é uma ninja, né? Meio que não tem como saber o... É, esse era outro clone da Nene. E aí Vá! Nossa, tão merdinha essa rage de arte do personagem Especial Lenkidama Vamos limpar tudo Já era, acabou Não acabou ainda não? A gente tem que ir para o escape point O que é isso, mano? Quem é que tá aqui? Especial no ar Lenkidama Vamos exterminar quem quer que esteja aqui esperando a gente Não vai dar nem pra lutar com a gente Os caras vão tudo morrer, não vai dar tempo Matando todo mundo Mano, que combo foda no final aqui, galera Não deu tempo, os inimigos só morreram Nem deu pra ver quem era, mano Acho que era o Toshima Eda Uns caras aleatórios que apareceu aqui no final Não deu nem tempo Não deu nem tempo A gente só acabou com os caras Bla 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 Whisca sachê Bla 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 Whisca sachê Ah lá o velho Pantong Luzuu E разбane Take na Esse garoto tem no Ares MOM 3 Suzano Não, não acredito Eu não acredito Eu não acredito, mano Não, a gente já liberou o fucking Suzano, galera Meu Deus do céu Vamos vender umas paradas aqui Vamos vender uns negócios aqui, vai Vende Vende, vende, vende Vende, vende, vende Tudo que tiver poder, vende Deixa esse martelo aqui Deixa essa arma aqui Vende isso aqui, vende isso aqui, vende isso aqui Nossa, a gente conseguiu muita coisa, galera É isso, galera É isso, galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi mais um vídeo de... O quê? O quê? O Randan apareceu? Para batalhas em que Randan apareceu Você vai ter que escolher a dificuldade Pandemônio Vai te fazer obter cristais mais poderosos E armas mais poderosas Blá, 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 blá Mas a vida dos personagens não vai recuperar normalmente E você não vai saber se ele vai ou não aparecer Mano Tá, essa missão aqui agora é um Pandemônio The One-Eyed Dragon and the Genius Caramba, galera No próximo vídeo a gente faz isso, galera Mas eu fiquei feliz em saber que o Randan apareceu Beleza, galera Obrigado por terem assistido Esse foi mais o Warriors Orochi 4 E falou, tchau Tchau!